E aí galera do canal da Série Games, Loki aqui na voz pra vocês galera, dessa vez pra trazer mais um vídeo aí pro canal de jogo grátis por bug no Playstation 4 e no Playstation 5 galera. É jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo, é jogo dando troféus, porém esse tem algumas regrinhas pra vocês poderem pegar galera e uma delas pra deixar calado aqui no começo do vídeo pra quem não gere frustração, é que vocês precisam ter a Playstation Plus comum, não precisa ser a extra, pode ser a comum mesmo e vocês também precisam ter um jogo específico aqui pra poder pegar esse bug, beleza? Eu vou trazer essa informação aqui pra vocês, lembrando aí galera que a Reset Games está com uma promoção de 6 jogos por R$89,00, 6 jogos a sua escolha, então você pode escolher o jogo que você quiser por R$89,00 e usando o cupom LOCK5 vocês ainda vão ter mais 5% de desconto em cima desses R$80,00 que já é o valor da promoção, lembrando que são 6 jogos a sua escolha, você pode escolher o jogo que você quiser, então você pode pegar no mesmo pacote o FIFA 24, tá aí o Resident Evil 4 Remake, e aí sei lá, o Cyberpunk 2077 se você quiser, não importa, são 6 jogos a sua escolha por R$89,00, então corram lá e aproveitem a promoção e usando o cupom LOCK5 vocês vão ter mais 5% de desconto, beleza galera? Então sem mais delongas, bora pro vídeo! É isso aí galera, é isso aí, jogo grátis por bug aí pra todo mundo no Playstation 4 e no Playstation 5, galera, é jogo bonito, é jogo bacana, não é jogo completo, galera, é jogo dando troféus, e dessa vez trata-se aí do Uncharted 4 a Chiefs End, galera, Uncharted 4 a Chiefs End é a última saga de Uncharted com o Nathan Drake como protagonista, onde você tem um encerramento da história dele, galera, não é à toa que o jogo se chama O Fim de um Ladrão, então vocês vão poder pegar esse jogo tendo a Playstation Plus, como eu já falei pra vocês, e também tendo ou o Uncharted da Nathan Drake Collection ou o Uncharted The Lost Legacy, galera, vocês vão estar pegando esse jogo por um banner que vai aparecer aí pra vocês poderem estar clicando, resgatando, lembrando que se vocês não tiverem Playstation Plus, não vai dar certo, porque não é que o jogo vai ficar grátis pra vocês pra sempre, ele vai ficar vinculado à Playstation Plus de vocês, vai ser como se fosse um resgate atrasado da Playstation Plus, então é naquela, vocês podem jogar, podem curtir enquanto tiverem Playstation Plus, beleza galera? Então é isso aí galera, corram lá agora mesmo, peguem o Uncharted 4 a Chiefs End, é um jogão, eu sei que tem aquelas coisas específicas pra você poder pegar, mas é um jogão que vocês vão poder pegar, curtir, se divertir e aproveitar, beleza galera? Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, lembrando aí galera que você é do tamanho do seu sonho, você é o único representante do seu sonho na Terra, então corra atrás do que você quer, lute, pensa, conquiste, e lembre-se sempre que o seu futuro está sendo escrito hoje. Então é isso galera, um grande abraço a todos, beleza? Falou, até!